Bora aê, Everton! Chega batendo! Ah, que chute foi esse, filho da... Ah, não é possível, cara! Que bolinha! Que bolinha! Dourado! Errou! 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 Sejam todos bem-vindos ao primeiro capítulo da nossa saga com a Ponte Preta que eu estou gravando e jogando todos os dias na live a partir das 5 da tarde. Põe o link na descrição pra você que quiser acompanhar essa saga que tá ficando muito boa. Lá eu já tô bastante avançado e vocês agora vão poder acompanhar aqui no YouTube. Não esquece de fazer aquela avaliação deixando seu like e seu comentário. Curte o vídeo! A Betona Voila é a nossa patrocinadora master aqui do canal. Se você tem mais de 18 anos, você pode confiar nessa casa que é uma das maiores do mundo, patrocinadora de vários times do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Se você acessar com o link que tá aqui na descrição e no comentário fixado, você pode criar a sua conta e colocar o meu código J100 que tá passando aí na tela pra você, pra você ganhar até 500 reais de bônus no seu primeiro depósito. Você sabe que lá na Betona você tem Campeonato Brasileiro, vários campeonatos pelo mundo, tem a NBA, tem a NFL, tem vários esportes pra você aproveitar. Então não esquece link na descrição e no comentário fixado. Mas cara, não adianta ficar falando nomes. Eu tenho quatro nomes em mente e a gente vai diminuir pra dois pra botar na votação. Quatro nomes em mente. Ceará e Passandu, esses dois que estão aí. Ponte Preta e da Série C, o nosso Voltaço, que aí vai viria da Lama mesmo, da Cidade do Aço. Pô, olha a ponte. Olha o uniforme da ponte, mano. Baneirinho, limpinho. O contexto do primeiro título da ponte seria muito pico. Então, mano, é isso que me faz querer a ponte também, né? Mas é porque a ponte tem tudo, né? Tem o Paulistão, a Ponte Preta faz total sentido. Então, a Ponte Preta é o que mais faz sentido virar SAF, né mano? O Ceará também, vou te falar. Mano, eu acho que aqui é fechar a escolha entre Ponte Preta e Ceará, mano. Mas, de todos que eu mais gosto é a ponte. O uniforme, o estádio, a história de não ter ganhado o título, o Paulistão, tá ligado? Confesso que eu tô baixo pela ponte por tudo que envolve. Mas o Ceará também faz sentido porque sai do eixo, né? Aí é da hora. Mas a ponte tem tudo também que é necessário pra ter uma SAF e criar uma história, né? Porque se a gente pegar a ponte, a gente criaria uma história do zero no futebol, do zero, tá ligado? Tipo assim, não tem nada. Galera, eu tô falando isso com todo respeito. Mas não tem história lá, tá ligado? A gente criaria toda a história. A ponte nunca ganhou título? Cara, isso é o que mais me pega, mano. Essa história da ponte nunca ter ganhado um título é o que mais me pega. Eu vou fazer aqui uma enquete no Twitter, peraí, ó. Vou fazer aqui também, vou fazer aqui no chat também. Jogar com a ponte vai ser mais legal por causa dos grandes, pô. Tem que fazer. A ponte ganhou três votações aí. O Moisés do caralho é muito forte. Não tem jeito. 3 a 0, velho. Fora o baile. Pô, tá todo mundo falando aqui, ó. Todo mundo vai abraçar o projeto do primeiro título da macaca. Ponte não tem nenhum título na história. Vambora. Pelo primeiro título da macaca. É isso, rapaziada. Temos que abraçar o projeto e confiar no professor. Como é que vai ser o nome, hein? José Marlinho? Pô, José Marlinho é absurdo. Pepe Marleiola é maneiro também, velho. Pepe Marleiola é forte. Deixa o Marleiola tá maneiro. Marleiola tá maneiro. Eu não vou mexer tanto, não, cara. Eu não tô tentando fazer parecido comigo, não. Só quero tirar meio que o padrão do FIFA. Botar esse? Tem que ser calça, né? Legal! Legal! Tá com cara de que acabou de tirar licença na CBF pra trabalhar. Verdade é essa. Acabou de tirar licença. Ó, clean. Ó, clean de cria. Sem meia, sem meia. Esse sapatinho eu já gostei, como tá combinando com a camisa. É isso, então, rapaziada. Cidade de Campinas? Ponte Preta é um clube de Campinas fundado em 1900. Disputa atualmente Brasileirão Série B. Segundo nível mais alto do futebol no Brasil. Caralho, sem título. 1900 sem título. Expectativa da diretoria. Sucesso nacional baixa, beleza. Não tem expectativa, tá tranquilo. A gente vai jogar solto. Sucesso continental muito baixa, beleza. Eu não tô esperando nada mesmo. Expansão da marca baixa, beleza. A gente vai montar a marca. Finanças. Beleza, especial. Dá o olho na Finanças. Categoria de base baixa. Expectativa aqui, cara, bem baixa da nossa querida macaca. O que vai deixar a gente tranquilo pra gente trabalhar. E errar também, né? Importante. Senhoras e senhores, apresentamos o novo manager do clube. Pepe Marleyola é a SAF da Ponte Preta. A partir de agora, 123 anos depois, chegamos. Boas-vindas ao clube. Recomendamos que você comece decidindo o estilo de jogo do time. Defina a visão tática e contrate auxiliares. O time vai ser... Não, tic-taca não. Pô, tic-taca é difícil. A gente vai jogar no contra-ataque. Vai ser o time do contra-ataque. É que tic-taca depende dos caras serem muito bons pra ficar trocando passes, mano. Tic-taca vai ser difícil colocar, mano. Vou botar tic-tac então, vai. Conhecimento tático. Contrate auxiliares. Capacidade da comissão técnica. Desenvolvimento dos auxiliares. Isso aqui é maneiro, mano. O FIFA tem melhorado essa parada. Só que assim, eu não quero gastar também muito dinheiro nisso aqui, não. Cara, eu tenho 399 reais? Não, nem isso não, né? 399 mil, né? Dá pra gente contratar um especialista então. Um bom, mano. Um pica. Vai falir a macaca? Que falir, cara. 27 mil só. Virando Alves é o nome da emoção. Vai chegar aí pra ajudar o nosso trabalho. Tá bom, assim. Depois eu vou contratando mais. Comecinho da SAF é assim, é por baixo. Comecinho da SAF é por baixo. Caímos no menu, hein? Tá aí, ó. Olha lá, olha lá. Ponte Preta nomeia Marlenola como manager. Chegamos pra fazer uma linda história na ponte. Vamos ver o time. Esse Jean Carlos aqui, 21 anos. Eu vou trazer os moleques da base, mas eu quero trazer os caras conhecidos assim, os Cobra da Bola, mano. Tá ligado? Pra jogar a Série B. Sempre importante ter os Cobra da Bola. Tem que dar uma olhada no desenvolvimento dos caras. Acredito que tem muita gente nova aqui que pode desenvolver. Tem uns caras aqui que tem valor alto. Deixa eu até ver aqui os maiores. Olha aí, ó. Igor Inocencio, mano. 11 milhões, velho. Ah, tem uns caras aqui com overbomb na ponte, pô. Time jovem da ponte, mano. Time legal. Deixa eu dar uma olhada no calendário. Cadê? Tem muito tempo, galera. A gente tem que fazer... É, a gente tem que... Nossa, a gente tem a janela toda de transferência, mano. Não dá pra gente avançar até o jogo, não. A gente precisa de um atacante. Olha o Alex Teixeira. Alex Teixeira é o nome da emoção, galera. Tem jeito. Nosso camisa 10. Bosquilha. É o nosso camisa 9? Será que é ele? Seifa neles? Pô, o Rodrigo Caio dá pra trazer, hein, mano. Dá pra trazer. Dentro da realidade. Projeto Série B. Capitão. Capitão. Departamento médico da ponte que lute se contratar o Rodrigo Caio. Cara, aqui é o Alex Teixeira, galera. É o camisa 10 que é palpável, mano. Pro nosso time. Saída do Vasco. Assumindo o nosso projeto. Aqui é ele, velho. Cara, a gente precisa de cobras da bola para a Série B, galera. A gente não pode pegar os caras de base que não vão segurar o Rojão da Série B. Giovanni Augusto é boa, né? Eu tô gostando da lista que a gente tá criando. Tá com cara de Série B mesmo. Tá com cara do projeto. Está com a cara do projeto. Eu tô gostando. É uma lista de respeito. É uma lista de respeito. O Seifa chegaria pra ser o nosso camisa 9. E tá de graça, né? Só salário. Então vamos... Marleiola. Já recebe ali o Alex Teixeira e sua agente. Salário recomendado, 53 mil. Crucial. Há muita disputa por vagas no elenco, mas garanto que vou dar ao Alex Teixeira o tempo de jogo que vocês querem. Beleza. Tempo de contrato. Ele é velho já, mano. Dois aninho. Dois aninho, né? Aí na Série A, se a gente subir pra Série A, ele vem de banco. A gente vai melhorar o elenco. Dois aninho. Beleza. Multa rescisória. Não preciso, né? Não preciso. 33 anos. Discutir o salário. 53 mil que ele quer, mano. 45, 45. Dá uma barra ganhadazinha. Pô, tô com medo, mano. Tô com medo. Vou botar 48. Vai. A gente já deu uma barra ganhada legal. Tá bom. Vamos ver o que eles vão falar. Tensão. Tensão. Valeu. 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 Não, tiramos sete. Tá bom. Sete não. Tiramos cinco. Tá bom, tá bom, tá bom. Bem-vindo. A primeira contratação da Saf Ponte Preta, da Macaca. Não é a contratação que talvez os torcedores queriam? Talvez não... Olha ele aí, Radical. Olha ele aí, Radical. Olha ele aí, Radical. Um homem chegou. Aceitou o projeto. Tá bom, tá bom. Saiu Embaixa do Vasco. Vai querer mostrar o seu valor agora. Fala, Dele. Negócio excelente. Negócio excelente. Aqui é o Lúdico. Vamos lá, Seifa. Vai ser importante. Importante. Crucial, não. Ele quer ser um dos atos do time. Titular quase garantido. Ai, eu... Um ano. Um aninho. Tá ótimo. Sem multa. Quer luvas. 35 mil por semana. É um brincalhão, né? Acho que nem é ruim, pra falar a verdade. Porque luvas tu paga a dupla. De uma vez só. E o salário, 35, ao invés de 58, que é o recomendado. Vamos mandar uma luvinha pra ele. E aí, pelo menos, o salário fica menor. Vai dar merda. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Chegou. Chegou ele. Zero custo. E o pior é que ele seifa, mano. 72, tá bom, tá bom. Nosso atacante é 69, ó. Comparação. Pô, o seifa tem mais físico do meu atacante com 24 anos, pô. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Foi boa a contratação da ponte, mano. Rodrigo Caio. Nosso capitão, hein? O que pode ser o nosso capitão? Pode ser o início aqui de uma linda história. Crucial. Crucial. Dois anos de contrato? Cabe mais. Cabe mais. 30 anos só, mano, que ele tem? Ele só tem 30 anos? Três. Três aninhos. Três aninhos dá. Três. Três. Três aninhos dá. Sem multa recisória. Talvez a gente possa perder ele se a gente não botar a multa recisória, hein? Mas beleza. Sem multa recisória. Olha aí. É bem mais caro, mano. 29 mil por semana e 320 mil de luva. Pô, mas vou te falar, não tá caro. É melhor dar 320 mil de luva do que ficar pagando salário mais alto, galera. Vocês são loucos, pô. O cara falou ali, bota 40k de salário. Três anos, cara. É muito melhor dar a luva de uma vez só, pô. Eu vou tirar o bônus, pô. Com medo dele recusar, TG. A gente não pode ficar sem o Rodrigo Caio, mano. A gente não pode ficar sem ele, mano. Vou enviar. Aí! Valeu! Valeu, valeu. 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 E removi o bônus. Legal, legal, legal. Também tô achando, mano. Vou aumentar o salário porque eu tirei o bônus. Tá legal, tá legal. Mais um nome pra nossa Ponte Preta, macaca querida. De 0 a 10, galera. O que vocês estão achando da SAF e da Ponte Preta no mercado até o momento? Né? Contratamos olheiros. Marcelo Groi seria uma boa, mas é meio real, não, Marcelo Groi, mano? 37 anos assumindo essa bronca. Ó o Marcelo Groi aí, ó. 2 milhões, mano. Já me falaram que ele é banco lá. Pô, dá pra trazer o Marcelo Groi, mano. Só não sei se esses caras vão querer vender. É... 2 milhas? 2 milhas? Valor 2,400? 2 milhas, pô. Já tô abaixando 400 mil. Não posso também ser olho grande. Ai, dá pra abaixar mais. Mas tá bom. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Economizei... Economizei 400 mil. Posso também ficar triste. Vamos dar uma olhada aqui no nosso elenco. Olha o nosso capitão. Henrique Dourado, Alex Teixeira, Rodrigo Caio, Bressan. Classificação aí, ó. Do Paulistão, aqui não é jogo cruzado, né? Infelizmente, os caras não conseguem fazer isso nas regras do FIFA. Então, a gente vai jogar contra os caras do próprio grupo, né? Diferente do Paulistão. Então, ó. Palmeiras, Santos, Grêmio, Novo Horizontino, Ponte Preta, nossa macaca, Botafogo de São Paulo e Guarani. Então, nós teremos... Deixa eu até dar uma olhada no calendário. Quando que vai ser o jogo contra o Guarani? Dia 3, vai ser fora de casa. Vai demorar um pouquinho, né? A gente vai jogar três jogos antes. Vamos embora. Dia de jogo. Dia de jogo é coisa séria. Dia de jogo contra o Palmeiras ainda. É ainda mais sério. Ó. Vamos ver se... Tá muito alto pra mim o jogo. Que isso? Olha o Mike. Botou na frente e foi embora. Ah, mano. Essa defesa passiva é que não pode no FIFA, mano. Ah! Que isso, cara? Para. Vou ter que mexer nos slides. Não vai ter como. Vou ter que mexer nos slides. Olha o goleiro, cara. Olha o goleiro. Olha o que o goleiro fez, cara. Olha o Mike. Marcelo Groi. Finalmente pegou uma. Olha a defesa do goleiro. Vai. Bora, Everton. Mano. Mano, os caras estão olhando muito, mano. Tá muito arame liso. Esse que é o problema, mano. Marcelo Groi só dá palmeira. Meu Deus do céu. A gente vai ser goleado, galera. Boa. Boa, Teixeira. Meu Deus do céu. Alex Teixeira vai desmaiar, gente. Depois desse ataque. Ele vai embora. Ele vai embora. Ninguém com ele. Ah, que pecado. Bate cruzado. Defendeu. Chegamos, hein. E a torcida começa a cantar. Teixeira. Um giro do Elvis. Bonita jogada, Elvis. Bonita jogada, Elvis. Que bonito passe, Elvis. Na hora de finalizar que tá complicada a defesa do Palmeiras. Valeu, valeu, valeu. Primeiro tempo adulto. Primeiro tempo adulto. Nos assustamos no começo do jogo. A gente tomou aquela blitz. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Vambora. O time deu uma melhorada legal. Ah, ainda dá esse bote assim. Dar bote assim é pedir pra... Vai dar merda, gente. Hum... Que jogada do Veiga. Ai! Drue! Impedido. Impedido, impedido, impedido. Que jogada do Veiga, mano. Que isso, Veiga? É mesmo? Calma. Não se desespera, não. A gente treinou isso. A gente treinou isso. Isso! Que beleza de bola, mano. Bora, Henrique Dourado. Bora, Seifa. Segundo pau lá, ó. Ai, Alex Teixeira. Chegou com mais querência. Vai com a lateral. Vai, vai, vai nele. Vai nele! Ah, mano. Ah, isso que é o problema, Groi. Pô, os laterais eles são muito permissivos, mano. No FIFA. O jogo tá igual futebol brasileiro mesmo. Muitos erros de passe. Vai, Everton. Bora, Everton. É essa. É essa, Everton. Cruzado. Cruzadinho. Cruzado! Deixa eu tá cruzado. Meu Deus do céu. Baixe pro gol. Ai, Everton. Tu tá brincando comigo, cara. Era pra ter ajeitado o corpo dele também pra bater cruzado. Foi eu, meu. Mas achei que ele fosse bater cruzado. Eu tô fazendo testes, hein, Everton. Tu vai pro... Ai, nas costas do Bressan. Tirou! Herói! Herói! Bora, Teixeira! Bora, Teixeira! Bora, Teixeira! Alex Teixeira! É essa! Ah! É muito passe errado! Pra fora! É muito passe errado, cara. Nem vi que o jogo acabou, mano. Aí, ó. Obrigado por vir aqui falar com a gente. Esperava-se muito do Groen na estreia pela Ponte Preta, mas ele não brilhou. Ele brilhou, pô. Ele brilhou, pô. Pô, eu queria falar que ele brilhou, pô. Pô, ele foi um dos melhores em campo, pô. Fez umas defesas muito boas. O Palmeiras é um time melhor. Nós vamos aprender com essa experiência. Voltaremos melhores. Acho que dá pra dizer que foi uma partida difícil. O que você acha que deu errado hoje? Querendo me jogar pros Lobos, hein? Culpa é minha. Culpa é minha. Vou elevar a moral do elenco. O Guarani perdeu também. Perdeu de dois, né? Vamos lá. A gente tem que ganhar o Novo Horizontino, mano. Vamos jogar contra o Novo Horizontino. Fora de casa? Fora de casa. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se o time joga... Performa melhor nesse jogo. Bora, meus volantes. Ai, meus volantes. Tem que dar o primeiro combate. Ai! Pô, é muito passiva a defesa dos volantes, cara. É esse o ataque. Bora, Teixeira. Não! Ai, o time não tá conseguindo encaixar os contra-ataques ainda, mas quando isso acontecer, galera, o time vai voar. Na ponta ali, ó. Bora, Teixeira. Vai embora, Teixeira. Beleza de bola. Ah! Faz o gol! Faz o gol, Elvis! Faz o gol, Elvis! Boa, Everton! Vai embora, filho! Bora, Everton! Chega batendo! Ah, que chute foi esse, filho da... Ah, não é possível, cara! Que bolinha! Que bolinha! Dourado! Errou! Cara, eu não tô conseguindo jogar no bagulho no semi-assistido, não. Vou ter que mudar. Ai... Tá bom, foi um bom primeiro tempo. Foi um bom primeiro tempo, mas... Pô, mano... Cara, o time tá jogando melhor, velho. Bora, vambora. Vamos tentar fazer um golzinho, galera. Ah, mano. Não dá pra fazer jogo. Não dá, velho. Preciso de pontas, cara. Marcelo Groi! Que bolinha, mano! Não! Não pode errar! Não pode errar! Esse último passe é que tá pecando. Esse último passe é que vocês estão pecando, gente. Ah, olha aí... Acho que não, né? Ah, mano... Eu tenho que parar de forçar o passe também. Eu acho que os caras vão... Ih, tá tendo... Teve... Teve interstalk ali, hein? Cara, complicado, mano. O time tá cansado. Jogo contra o Santos! Deixa eu ver a classificação. Uma derrota e um empate. Ainda existe um mundo pra gente, mano. Pô, o Santos líder. Contra o Santos é vitória? O Santos é o líder do grupo, gente. Vocês estão malucos, pô. Tá, vamos lá. Vamos pra mais um jogo da nossa ponte preta. Vamos testar essa formação. Vambora. Moisés Lucarelli. Primeiro jogo em casa, hein? Primeiro jogo em casa, hein? Êêêê... Êêêêê! defendeu nice, chegamos bem essa bola quando chega aqui do meio pra frente que é muito passe errado, demora muito pra conectar aaaaaaah bons volantes demoram muito pra dar o combate Everton pô, só chute em cima do goleiro meu time, cara bora, Dourado acho que ele girar não ai, ai, ai esse passo pra trás que machuca Marcelo Groi, mano Marcelo Groi, meu Deus do céu ele tá sendo bombardeado, galera galera estamos sendo bombardeados bora, Dourado ah, mano, é muito chute em cima do goleiro, mano não é possível, mano a finalização semi-assistida tá muito difícil bora, Léo com a bola, Léo bora, Dourado bora, Dourado vamos é o primeiro da ponte vamos fala dele fala dele fala dele, pô que batidinha bonita, Dourado canta, torcida canta, torcida canta, canta ele sem foo canta, torcida legal, mano ih, fudeu Dourado apareceu oi vamos, pô vamos, pô que alívio que alívio sai um gol, mano bonito time que beleza time que bonito que bonito que bonito é esse Dourado errou inacreditável bonito com paciência que legal é o futebol vambora, Alex, você cheira que bonito que bonito que bonito é esse, Alex, você cheira é esse não 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 ai Marcelo Groi bora, Dourado tá correndo menos que o Teixeira Dourado vamos bosquilha vamos é a ponte vale vamos bosquilha vamos vamos meca, eu já tô envolvidão com a macaca já tô envolvidão eu já tô envolvidão com a ponte foda-se eu já tô envolvidão tô emocionado tô emocionado tô emocionado vamos vamos chupa Vai ser bem. Moleque, eu tô... Eu senti, eu senti esse jogo. Eu senti esse jogo. Eu senti esse jogo. Vamo, Bosquilha! Que vitória, mano. Que vitória, mano. Que vitória, mano. Vamo, time! Tchau, tchau!